E aí eu fiquei eu fiquei com um pouquinho de medo que não fosse apagar a luz do óleo Ai caralho, buraco da porra Fala bando de puto Estamos começando mais um vídeo aqui Chris Ryder falando Rapaziada, finalmente vou fazer o vídeo Que eu falei lá no primeiro vídeo do canal Primeiro vídeo que eu tava falando pra vocês Que eu ia fazer na moto Eu finalmente mudei a porra do guidão da moto Aê, bate palma caralho Finalmente fiz essa porra, parei de me enrolar e fiz E eu já tô andando com esse guidão Há mais ou menos um mês Então já deu de ter uma impressão De como é o guidão E depois eu vou mostrar a moto mais de fora pra vocês verem Rapaziada, esse guidão aqui é o seguinte Eu tava já... Pô cachorro, sai no meio da rua Sai no meio da rua, sai no meio da rua, sai no meio da rua Esse guidão aqui, ele é o seguinte Como eu falei pra vocês Eu queria um guidão mais alto Mas eu não queria estilo... Aquele estilo clássico Que sobe cada um aqui por um lado Não fica legal E esse movimento que eu fiz foi bem estranho Então o que aconteceu Eu comecei a pesquisar algumas empresas E cheguei, como eu tinha falado no primeiro vídeo Numa empresa lá de Blumenau Acho que é de Blumenau É, de Blumenau Que essa empresa Eu, depois que eles me mandaram esse guidão Depois do atendimento deles Sinceramente, eu virei Como é que é a expressão? Agora eu espalho a palavra Da empresa Wings Custom Cara, sinceramente Que empresa foda, cara Desde o atendimento Que eles deram pra mim, cara Quando eu mandei o projeto pra eles Desde o pós-venda Eles me chamaram pra ver se tava tudo certo Se o guidão tinha chegado conforme planejado Se eu tinha ficado satisfeito Cara, na moral Que empresa foda E esse vídeo Eu falei faz tempo lá Pros guris da Wings Custom Que eu ia fazer eles Falar que eles queriam esse vídeo Que era pra mandar pra eles Enfim Vou falar agora sobre o guidão E esse guidão aqui, cara É um T-Bar Estilo T-Bar Meio H-Bar H-Bar, no caso De 12 polegadas Dali De 12 polegadas Por que eu escolhi essa altura? Porque eu tenho 1,80m de altura E esse de 12 polegadas Ele deu a altura certinho Pra ficar no meu ombro Ficou numa posição extremamente confortável Por pilotar Eu já fiz duas viagens Viagens curtas Uma até um evento Em uma cidade aqui perto E outra Pra um evento beneficente Dos insanos E cara Sinceramente Eu acho que agora Vai pegar um pouquinho de vento pra vocês E sinceramente E sinceramente Cara Ficou Umas 10 vezes Melhor de viajar com a moto A moto ficou bem mais confortável Eu consigo agora manter Uma postura mais ereta Na moto Não é tão inclinar pra frente Como antes E o segundo motivo Foi que eu não queria No caso Trocar os cabos dela Eu não queria trocar Os cabos originais dela Eu só precisei Trocar um dos cabos Que foi o flexível de freio Que esse flexível Ele realmente Ele tinha ficado Ele dava de manter o original? Dava Mas às vezes Num quebra mola Alguma coisa Ele ia dar uma esticada a mais E correr o risco de romper Então eu peguei Esse outro aqui Da Custom V2 Outra empresa Que foda O cara Eu conversei tudo Por WhatsApp com ele Tanto com ele Quanto com a Wings Eu conversei tudo Por WhatsApp E fechei negócio E mandaram tudo certinho Voltando ao Guidão O Guidão Cara Eu fiz ele Esse projeto É um projeto Que eu vi Cara Não vou me lembrar Onde é que eu vi Um bem parecido Só que E tinha pronto Já pra comprar Só que Só pra Harley Davidson Diner Pros modelo Diner E aí O que acontece Opa Buraco As medidas Não batem E eu tive que Refazer o projeto Inteiro Eu trabalhei Ele Todo Num autocad Que caso vocês Não saibam Esse que vos fala É arquiteto Eu já trabalho No autocad Sabia mexer no autocad Peguei e fui tirando Todas as medidas Da moto Joguei no autocad E pã Fiz o desenho Subi o 3D E tava lá O projeto certinho Que ia encaixar Na moto Mandei lá Pro pessoal Da Wings Eles já Prontamente Já falaram Não dá de fazer Cara Fechou Por que você Parou Minha tia Eu peguei E veio o projeto Pra eles Eles já Fizeram Tudo certinho Foram me mandando Foto das etapas Pra eu ver Como é que tava ficando E em todas as etapas Cara Dá de ver O processo deles É foda E aí Finalmente Chegou O guidão Pra mim E eu vou mostrar Agora de fora da moto Que fica mais fácil De vocês verem Só um segundinho Então rapaziada Agora gravando De fora da moto Vou falar pra vocês Qual é a desse guidão Na moral Olha que moto bonita Filha da puta Tá bonita pra caralho Qual é a desse guidão Aqui O que que eu Tive que trocar Nele O que que eu tive que Trocar na moto Pra fazer ele Caber certinho Tá sujo pra caralho Eu fui viajar Antes que se limpar Mas enfim Isso aqui é só poeira Não é nada Então o que que eu Troquei nele Além da Do guidão em si Eu tive que trocar As manópolas dele Coloquei essas manópolas Aqui que elas são Eu coloquei essas manópolas Que elas são menores Já ficou bem melhor A pegada da Da moto E eu tive que fazer Tive que mandar fazer Na verdade Essas duas Buxinhas aqui De alumínio Que elas tiveram Que vir aqui embaixo Pro guidão Ele ficar mais firme Porque antes Ele não ficava Antes ele ficava Meio bambu Porra Foco que é bom Nada Porque antes ele ficava Meio bambu na moto Ele não tem a mesma Como é que eu vou dizer O mesmo suporte Do guidão original Eu até tentei trocar Pelas buchas de nylon Mas não rolou Tive que pegar E mandar fazer mesmo Então aí acrescentou Um valorzinho No guidão Mas nada que Nada demais E cara Sinceramente Que guidão Que guidão bem acabado Deixa eu dar uma Passada a mão aqui Cara Olha a solda aqui Extremamente bem feita Bem acabada Pintura eletrostática Que os caras lá Da Wings fizeram Cara Esse guidão É foda E além do guidão O que mais eu tenho aqui Que eu tive que mudar Também Eu tive que mudar Esse carregador Aqui Esse aqui Um carregadorzinho Que eu tenho Para quando eu vou viajar Tive que mudar Coloquei ele na mesa Mesmo Coloquei com fita dupla face Fita dupla face A alta resistência Já ficou bem melhor E esse paninho E esse paninho aqui Que esse paninho aqui É estilo E um pouquinho de funcionalidade Que quando eu preciso limpar Alguma coisa Tem ali Então cara Tá aí esse guidão Ainda tem muita coisa Para fazer na moto Eu estou pensando De repente Em jogar os espelhos Dela para baixo Não sei ainda Estou pensando E cara Sinceramente Meus parabéns Para o Wings Gustão Que trabalharam Tão bem nesse guidão Foi um projeto Que eu gostei muito De fazer Ah e por que Que tem esse suportezinho Aqui Que eu podia ter deixado Ele reto até em cima Não teria problema De estrutural Nem nada Aqui a solda dele Aguenta Por que que eu fiz isso É porque Quando eu vou viajar Aqui eu consigo Colocar algum Algum GPS Algum suporte Eu consigo colocar ali Já fica bem melhor Para visualização Que antes eu tinha que Colocar aqui em cima No guidão Só que como ele é Todo em um e um quarto Só tem Só diminui Em uma polegada Para os manetes Aí ele ficou muito grande Para o suporte Eu coloquei esse aqui De uma polegada Também aqui no meio E os caras Já fizeram tudo certinho Não tenho nada Para reclamar Sinceramente Que projeto foda Então rapaziada Acho que vamos acabar O vídeo por aqui né Esse capacete aqui Eu ainda vou fazer Um review Para vocês hein Esse capacete No Brasil É pouca gente Que eu vejo usando hein Mas é bem bacana Eu vou também fazer Aqui um tempo Um review completo Da moto De tudo que eu já mudei Nela E tudo que eu quero fazer ainda Valeu rapaziada Então valeu Até o próximo vídeo É nóis Um abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri